Oi, minhas amoletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu acabei de gravar um vídeo pra vocês hoje mostrando que minha geladeira chegou, né? Graças a Deus. E agora eu vou gravar pra vocês indo fazer a minha primeira compra do mês pra minha casa, tá? Então assim, mesmo dia que a geladeira chegou, vai ser o dia que eu tô indo fazer a minha compra do mês. E o meu cabelo tá assim, minha gente, gritando por socorro. Hoje mesmo eu vou tomar o meu primeiro banho na minha casa, graças a Deus, né? Finalmente. Vou lavar esse cabelo. Aí aqui já tá minhas roupas, minhas coisas. Então eu vou me afumar aqui, né? Rapidinho. Pra ir lá no supermercado. Tô pensando qual supermercado eu vou. Mas eu acho que eu vou no Mix Mateus, né? Que a minha mãe faz feira lá. Ou lavar o meu açaí, minha mãe faz. E é mais pertinho daqui da minha casa. Então eu acho que eu vou pra lá. Então sem mais enrolação, pra gente ser bem rapidazinha. Eu vou lavar esse cabelo e não vou fazer muita coisa também, né? Porque eu só tô indo fazer umas comprinhas. Olha pra aqui, minha gente, como tá o rindo. Toda despelando. Parece até grude, né? Aí pronto. Eu vou tomar meu banho e vou lavar o cabelo. Já vou usar meus pentes, minhas coisinhas. Talvez eu não grave muito pra vocês, tá? Mas eu vou gravar fazendo as compras. Vou gravar tudo certinho pra vocês, tá bom? Então é isso. Partiu tomar banho. E eu nem lavei minha toalha, né? Vou usar a toalha sem lavar. Mas como eu só tenho uma, aí eu vou ter que usar ela assim mesmo. E tá tudo bem. Então é isso. Vamos lá. Banho finalizado com sucesso. Ó, ambei minha esculpa. Teve uma que eu peguei, a primeira, né? Pra ter embarassado, eu acabo já num banho. E, minha gente, pense horrível. Sério, horrível, horrível. Aí a segunda que eu peguei, graças a Deus, a gente embarassou. E ela é bem boa, né? Compensação, a outra é péssima. Mas tudo certo. Aí fechei aqui as portas, ó. Né? A porta gemela. Fechei tudo. Eu vou trocar de roupa. Finalizar o meu cabelo aqui bem rapidinho. Eu odeio sair com o cabelo molhado. Simplesmente odeio. Mas o meu secador ainda não tá aqui. Ainda tem umas coisinhas poucas, assim, né? Que eu tava usando no dia a dia lá na casa dos meus pais. Aí eu tenho que ir buscar. Mas eu não vou hoje, não. E é isso, minha gente, ó. Tô aqui, cabelo lavadinho. Tá bem cheirosinho, maravilhoso. E agora eu vou só trocar de roupa. Finalizar o cabelo pra ele. Não vou gravar muito, muito aqui. Porque eu vou gravar muito pra vocês lá, né? Senão fica um vídeo bem novo. Meus amores, banho tomado. Coloquei essa blusinha azul. Ó, esse shortinho preto. Um cintinho. Havaiana branca. Meu look de fazer, minha primeira-feira. Ó, minha gente, depois que a pessoa toma banho, a pessoa fica renovada, né? Sério. Olha pra isso. Pareço outra mulher. O meu secador ainda não tá aqui, né? Então eu vou sair com o cabelo molhado. Porque eu odeio, odeio sair com o cabelo molhado. Sério. E aí, o Lucas vai me levar lá no supermercado. E pra voltar, eu volto de Uber, né? De carro. E é isso, minha gente, ó. Aqui tá assim. Minhas maquiagens aqui na cama. Que eu já até manchei um pouquinho a cama. Tudo aqui. Pintei o meu cabelo com esse pente daqui. Ó. E finalizei com esse creme daqui. Da Salon Line. Que eu gosto muito dele, viu? Aí pronto. É isso. Esse é o look da garota. Olha o look da garota. Gostaram, minha gente. Agora vamos lá fazer as compras. Minha gente, tá bem difícil de gravar aqui pra vocês, viu? Porque tá muito som. Muito som mesmo. Agora que deu uma pausinha. Mas tá muito som. Ó. Tô aqui nessa seção. Que é a primeira seção quando a pessoa entra. Ó, é. Vou levar... Duas... Ui! Ai, meu Deus. Vou levar uma refri dessa. Primeira coisa que eu boto no meu carrinho. Uma refrigerante. Meu Deus. Morar sozinha, né, minha gente? Morar sozinha é isso? Aí aqui... Eu vou comprar um suco. Deixa eu ver. Ó. Quatro e pouco. Treze e noventa e cinco. Aqui também é quatro e pouco. Vou levar um desse daqui. Ó. Que é de quatro... E tem quatro, não. Treze e noventa e cinco. Sabor uva, que eu gosto. Vou levar também um tampico. Eu gosto muito, minha gente, de suco. Essas coisas. Eu queria comprar uma polpa. Umas polpas, né? Lá pra casa. Só que eu não tenho liquidificador. Ah, eu tenho que comprar mais prático, né? Assim. Tipo... Suquinho assim mesmo. Tampico eu amo. Amo. Tem esses sucos aqui. Tang é maravilhoso. Não é só que eu achei uns aqui na promoção. Sessenta e nove. E... Sessenta e nove reais a unidade desse frisco. Aí... Vou levar um de laranja. Um de laranja. Um de laranja. Cadê? Um de laranja e um de... Não, esse aqui é outra marca. Cadê o frisco? Eu não gosto de coisa de goiaba. Vou levar um de laranja. Tang. Todo misturado. Vou levar uns dois. Eita, eu joguei o meu. Cadê, meu Deus? Esse daqui eu nunca tomei, não. Sabor baunilha com limão. Vou levar pra provar. Vou levar esses dois. Sessenta e nove reais. Eita. Sessenta e nove centavos. Entre uma pausa e outra das músicas, eu gravo pra vocês. Porque aqui tá tocando muita música mesmo. Aí, tem fãs aqui. Eu vou pegar esse daqui, que eu já gosto. Que eu já como lá em casa. Tá de seis reais. Cinco e noventa e nove. Esse daqui, ó. Tá tão escurinho, né? Pega outro. Esse daqui. Tá bem escurinho, mas vai assim mesmo. Aí, a minha mãe, pra não arruinar, ela coloca dentro da geladeira. É até bom olhar a validade, né? Onde é que vem a validade aqui? Vou olhar a validade certinha, ó. Oxe, dezoito do dois. Então, eu não vou não levar. Vou não levar, minha gente. Dezoito do dois. E eu não conheço o outro. Outra marca que seja boa, sabe? Será que se eu levar assim, vale a pena? Olha, dá pra eu fazer um hamburguizinho. Eu vou levar assim, então. Tá de três e vinte e nove isso. Vou levar esse. Eu vou pegar o meu desodorante que eu já uso. Que é esse daqui da Giovanna Baby. Só que eu vou pegar esse. Pra testar. Desse verdinho. Dez e setenta e cinco. O meu ainda não acabou, mas já vou levar. Desodorante, ok. Aí, eu quero pegar um sabonete líquido. Pra mim, ó. Sabonete líquido Dove. Anti-estresse, ó. Preciso desse. Anti-estresse. Aí, tem desse Protex. Catorze e vinte e cinco. Treze e setenta e cinco. Dezoito. Esse daqui eu já não vou levar. Palmolini. Eu, com a voz péssima. Esse daqui tá de quinze. Quinze e quinze também. Deve ser bom esse. Eu, só porque... Só pela cor. Deve ser bom. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Que é o mais baratinho. Anti-estresse. Eu vou levar. Oxi, água micelar. É sabonete líquido, né? Só que aqui tem dizendo que... Dá pra usar como água micelar também, ó. Gostei. Vou levar esse. Agora, o sabonete. Eu tô pensando como é que eu faço. Se vale mais a pena levar assim. Ou individual. Aí tem esses Protex. Tem esse daqui que tá na promoção. Ó. Esse daqui vem a oito. Aí tá onze e noventa e nove. Eu achei massa o preço. Aí eles individuais. Né? Já de outra marca. Da Nivea. Aí pronto. Tem vários aqui, ó. Individuais. Dois e pouco. Eu acho que é melhor levar assim. E esse daqui tá na promoção. Ó. É onze e noventa e nove. Aí tem esses da Dove. Dove é top, né? Mas é mais caro. Tem esse daqui também da Eve. Mais baratinho. Mais baratinho. Esses. E noventa e oito. Agora eu tô aqui olhando. Esses amaciantes de roupa. Que eu acho tão diferente. As roupas que são lavadas com amaciantes. E as que não são, né? Aí eu quero levar esse daqui. Eu sei que essa marca é ótima, né? Eu já ouvi muito falar dessa marca. Eu acho que eu vou levar esse rosinho. Vou levar esse rosinho. É quinhentos ml. Tá de onze e noventa e nove. Absolvente. Não vou precisar comprar. Porque lá em casa já tem três. Aí eu vou comprar a pasta de dente. Pasta de dente preciso. Ó, os preços das pastas. Era bom já comprar assim, grande, né? Tô aqui nessa parte aqui, ó. Do arroz e feijão. A minha mãe falou pra mim. Cássia, é só um arroz e um feijão. Dá pra você passar um mês. Aí eu vou procurar aqui um arroz. Ó. Minha gente, eu já vou geralmente nas marcas. Que eu vejo muita propaganda. Que eu vejo que o pessoal fala muito. Ou que minha mãe já compra lá pra casa. Tipo esse daqui. Três. Três emoções. Eu sei que é bom. Porque eu já vi em algum lugar que é bom. Mas esse é parborizado. Aí eu vou procurar aqui um arroz normal, né? Ó, esse daqui também parborizado. Esse biju aqui eu sei que é bom. Esse biju eu sei que é bom. Vou levar um desse. Tá de quanto, meu Deus? Cadê? Nem tem preço aqui. Nem tem preço dele. Mas eu sei que é bom. Eu vou levar esse. Ó. Vou levar esse daqui. O que é isso? Vou olhar direitinho, né? Pra ver se tá tudo certo. Fabricação validada em setembro de 2024. Pronto. Vou levar o arroz. E ó. Comprei essa caixa daqui pra botar minhas feiras. Eu acho que vocês estavam pensando, né? E ela vai colocar essas compras aonde? Aí eu comprei uma caixinha organizadora. Já vai tocar som daqui a pouco. E eu tô gravando entre um som e outro. E a parte que tiver som eu coloco uma musicazinha de fundo, tá? Mas tô tentando gravar o máximo pra vocês. Café eu não vou comprar porque eu não tomo. Aí eu só vou comprar um café solúvel. Porque a minha mãe gosta de café pra quando ela for lá em casa. Mas eu tomo café, mas não é uma coisa que eu tomo com frequência, sabe? É muito raro. Vou pegar um óleo também, né? Não posso esquecer. Esse daqui tá de R$6,89. Esse daqui também, R$6,89. Achei mais barato. Peguei o Lisa, que tava mais barato. Ó. Lisa. R$6,75. Vou pegar desse. Vou pegar um Lisa. Ó. Foi o mais baratinho que eu achei. E, minha gente, olha. Aqui tem uma coisa barata que eu vou levar. Que é sal. Eu vou levar sal. Tem bem baratinho, né, minha gente? Sal. Cadê, meu Deus? Eu ia botar no carrinho errado. Aí eu vou levar um salzinho desse daqui mesmo. De R$1,55. Só que tem mais barato. Mas tá tão baratinho que eu vou levar esse mesmo. Tô aqui agora no corredor dos leites. E vou levar um pacote de leite pra mim. Ó, um pacote e um negocinho desse, ó. Da Ninho. O Ninho é top, né, minha gente? Integral. E agora? Qual a diferença mesmo? Ó, eu gostei. Porque como eu não tenho muito potinho ainda, eu dava pra levar desse. Gostei, minha gente, desse. Qual será que é melhor dos dois? Deixa eu ver os outros aqui. Ó, e também... Oxi, também tá quase o meu... Mais caro do que... O Ninho. Oxi. Que resinha. Será que tá certo? Eu acho que tá. Ó, Ninho. R$13,99. Vou levar. Vou levar desse daqui. Eu acho que esse aqui é do normal, né, minha gente? Pronto, vou levar um desse daqui. Passar daqui. E também tá mais caro do que o Ninho. É, R$14,00 e pouco. Não tô conseguindo gravar muito pra vocês, infelizmente. Né? Porque aqui tá tendo muito som. Eu vou pegar uma... Massa de bolo. Pegar uma dessa daqui, ó. Chocolate. Só uma mesmo. Ah, minha gente, eu acho que eu vou comprar um alho desse. Um alhinho desse já triturado, tá vendo? Eu acho que é tão mais prático, né? É o mais fácil. Eu acho que eu vou levar um desse. Será que tá caro? R$4,15. Aqui é só o alho triturado. Ai, que dúvida. Uma parte que eu sempre me imaginei morando sozinha, fazendo compras, é nessa parte daqui, que eu amo. Minha gente, e esses Danones aqui, eu amo. Ele é um pouquinho caro, né? R$3,29, mas eu amo, sério. Eu compro direto quando eu vou trabalhar pra tomar de manhãzinha. Ele é maravilhoso. Eu amo. R$3,29. E mistura, sem dúvidas. Eu vou comprar um filé de peito de frango, né? Que a minha mãe falou que é o que vai durar muito pra mim. Então eu vou comprar. E eu gosto também. Eu prefiro assim, filé assado, do que galinha cozinhada, sabe? Então, e é bem prático, né? Um quilo tá de R$20,89. Fala aí se é caro, se tá caro ou barato. Bora adicionar as frutinhas, né, minha gente? Eu vou levar o morango. Vou levar e vou levar a uva. Minha gente, eu tô feliz da vida fazendo minha primeira compra. Mas eu tô preocupada. Quanto será que vai dar? Porque eu não quero que minha compra passe de R$400. Só que eu não sei quanto vai dar. Eu vou tentar, né? Vamos ver se dá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas borboletinhas, cheguei. Graças a Deus, meu celular tava 3%. Eu coloquei um pouquinho ele pra carregar. Enquanto isso, né? Enquanto ele carregava, eu coloquei as compras aqui no chão. Pra mostrar pra vocês. Olha, minha gente, sério. Eu não consigo nem mensurar o tamanho da minha felicidade. De verdade. Passou do esperado, né? Mas também eu levo em consideração que é a primeira compra, né? Pra minha casa. Então, eu tive que comprar realmente um pouco mais grosso. Mas eu acredito que as próximas compras vão dar um valor menor, né? Até porque muita coisa que eu comprei aqui vai render. Já que sou eu sozinha. Mas bora lá, né, minha gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo que eu comprei. Vou começar por aqui. Né? Bora começar pelo começo. Eu comprei essas 3 batatas doces. Que eu gosto muito de batata doce. Só não gosto quando é aquela batata doce molhada, sabe? Mas se for sequinha, eu amo. Comprei esses... Esses... Esses dois danones da Nestlé de mel. Que eu amo. De verdade. Sou apaixonada. Comprei 4 batatas. 2 cebolas. Não comprei muita verdura. Porque... É... Eu acho que estraga, né? Como sou eu sozinha. Então, eu não comprei muita verdura. Muitas essas coisas, sabe? Aí eu comprei esse negocinho aqui de alho triturado. Esse potinho. Que eu acho também que vai durar muito. Melhor do que ficar descascando o alho. É... Só não sei se é bom pra saúde, né? Se tem muito corante. Essas coisas. Aí comprei essa lata de leite. Comprei esse sazão de legumes. Comprei esse danone daqui. E também de morango. Comprei esse leite fermentado. Que eu amo, minha gente. Desde criança eu amo isso aqui. Quando eu era criança minha mãe não comprava muito não, né? Comprava os danone mais baratinho. Mas... Eu amo isso aqui. Sério. De verdade. Amo demais. Aí... Comprei esse tampico. Ó, bem grandão. 2 litros. Eu queria muito comprar a pompa de fruta. Mas eu não tenho liquidificador ainda. Nem tenho previsão de quando eu vou comprar. Aí comprei água. Porque aqui em casa ainda não tem água. Ó, de 1 litro e meio. Comprei esse negócio daqui de suco. De uva. Da fruta. Comprei morango. Ó, minha gente. Ai, meu Deus. Sempre quis fazer minhas comprinhas. Tudo do meu jeitinho. Comprei uva. Aí comprei também essa Nutella daqui. Repara, minha gente. É necessário? Não é. Mas comprei, né? É gostoso. Enfim. E... Deixa eu tirar aqui a notinha. Pra vocês não verem o valor antes do... Antes da hora de eu querer mostrar. Aí... Eu comprei também esse ketchup daqui, ó. Tambaú. É boa demais essa marca. Eu gosto dos ketchup. Comprei esses dois... Como é o nome disso, minha gente? Esses dois suquinhos de saco. Né? Que suque. Comprei quatro miojos. Dois de carne. Nesse miojo, ó. Dois de carne e dois de galinha caipira. Comprei um leite condensado. E tá lá aqui. Comprei um nescau. Que eu amo. Uma margarina primor. De 500 gramas. Comprei o pão. Vem quatro pães. Já vou comer agora à noite. Comprei ovo. Vem vinte ovos. Essa cartela daqui. Aí aqui eu comprei uma coca. E uma guaraná. Antártica. Comprei um óleo. Também peguei esse vinagre daqui. Eu ia trazer os dois. Mas aí eu decidi trazer só um. Ia trazer um desse e um daquele. Que é em colo, sabe? De maçã e tal. Só que eu trouxe só esse mesmo. Tá bom. Aí comprei uma massa de bolo. Esse café aqui. Nesse café. Eu não sou muito de tomar café. Mas eu comprei pra quando a manhinha e o pai vêm aqui pra casa. Né? Fazer café pra eles e tal. Se eles quiserem. Comprei duas massas de cuscuz. Eu não sei se eu comprei muita coisa. Porque eu sei que vai render muito pra mim. Mas assim. Se render também não vai se estragar. Né, minha gente? Vai ficar pros próximos meses. Aí vindo aqui. Deixa eu vir aqui pra esse lado. Vindo aqui. Eu comprei duas caixas de creme de leite. Ó. Da Piracanjuba. Comprei milho e ervilha. Um arroz. Que minha mãe disse. Compre só um arroz e um feijão. Mas o que é isso? Não precisa. Você passa um mês. Aí eu comprei um arroz desse biju. Comprei esse feijão. Turquesa. Comprei também. Dois molhos de tomate. Tradicional da Quero. Vindo aqui. Eu comprei batatinha palha. Ó. Essa daqui. Comprei esse macarrão. Macarrão espaguete, né? Que é um macarrão tradicional. Comprei duas bolachas. Uma bolacha Maria. E uma bolacha creme Kaki. Não pode faltar. Principalmente quando eu estiver com preguiça. Uma massa de tapioca. Dessa marca. Sinha Maria. Não sei se é boa. Não conheço. Comprei açúcar, né? Que não pode faltar. O sal. Que foi a única coisa barata daqui. Foi o sal. Comprei esse outro macarrão. Que é parafuso. Esse macarrão PEN. Comprei essa farofa daqui. Tradicional. E minha gente. Pra colocar minhas compras. Eu comprei esse baú aqui. Porque eu ainda não tenho armário, né? Nem sei quando eu vou comprar o meu armário. Aí eu comprei esse baúzinho aqui, ó. Ele tem tampa. Ele fecha. Então eu vou colocar minhas coisas aqui dentro. E algumas coisas na geladeira, né? Espero que dê certo. E aqui, minha gente. Eu comprei meus produtos de limpeza. Comprei esse papel higiênico. Que vem em quatro unidades. Max Puri. Comprei... Como é o nome disso, minha gente? Dois papel toalha. Comprei contonete. Esse negocinho aqui de sabonete. Que vai durar horrores. Vai durar muito tempo. Escova de dente. Ó. Da Sorriso. Comprei meu desodorante. Eu ainda tenho um desodorante que tá pela metade. Mas já comprei outro. Comprei esses dois negócios aqui. Ó. Esse kitzinho de... Presto a barba. Gilete. Não sei como vocês falam. Comprei esse negocinho pra tirar a maquiagem, né? Que ela é insumidecido. Comprei essa pasta de dente. É da Grande. Ela, minha gente. Ela é de 180 gramas. Comprei esse algodão. A cetona. Esse negocinho de botar na roupa. Que eu acho que a roupa fica o máximo com isso. Comprei também sabonete líquido. Ó. Da Dove. E esse SBP, né? Que é pra quando tiver incerto barato essas coisas. Então essas aqui... Foram... Minhas compras. E ainda falta eu mostrar pra vocês. Ó, minha gente. Tô me sentindo tão abençoada. Sério. De verdade. Meu Deus. Tô tão feliz. E agora eu vou mostrar pra vocês... É a parte de mistura, né? De mistura eu comprei... Esse peito. Esse filé de peito de frango. Ó. Já liguei a geladeira aqui. Tá ligadinha, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. Só não organizei nada ainda, né? Aí eu comprei esse peito... Esse filé de peito de frango. Ó. Um negocinho. Comprei esse filé. Filé milaneso. Eu nem conheço, minha gente. Carne. Mas eu vi tão bonitinho. Aí eu comprei, ó. Já vem cortadinho. Tá vendo? Doze e vinte e nove. Doze e vinte e oito. E comprei... Esse daqui também. Que é estrogonofe com... Eu acho que é colchão mole. Tá vendo? Pra fazer estrogonofe, né? Ou a carnezinha assada mesmo. Treze e trinta e três. Aí, pra finalizar, eu comprei... Calabresa. Eu pedi meio quilo pro rapaz. Aí passou um pouquinho, parece. Ó, aí ficou dez e trinta e quatro. Comprei calabresa, que eu gosto muito. E é bem prática, né, meu gente? E comprei esse queijo. Esse negocinho de queijo. Não comprei presunto. Né? Mas comprei salsicha. Comprei essa salsicha aqui da Seara. E pra fechar com chave de ouro, comprei... Essas linguiças... Calabresa defumada, né? Linguiça e tal. Muito bom pra comer com cuscuzinho. Com tudo, né, meu gentilho? Então... Agora eu vou mostrar pra vocês... O valor que deu as minhas compras, tá? Ó. Eu passei uma parte no cartão e uma parte no Pix. Aqui está a nota fiscal... Da minhas compras. Ó. Esse daqui foi o que eu passei no cartão. Aí eu passei lendo as vezes. Ó, meu gentilho. O total dessa daqui... Deu quatrocentos e trinta e quatro e cinquenta e quatro centavos. Tá? Esse foi o total dessa. E o que eu passei no Pix... Foi... Sessenta e quatro reais... E setenta e dois centavos. Não tá focando. Ó. Sessenta e quatro e setenta e dois centavos. Então esse foi o valor das minhas compras.